Correu notícia na população De um acidente na ponte do Iji E se chocou um alto e um caminhão Com tanta força que fez destruir Dali a fogo do rádio anunciava Que o gênio estava na UTI Logo em seguida arrepentiu de novo Que deixou seu povo sem ser despedido A tal notícia que o rádio anunciou Abalou toda a população Foi vereador e também foi prefeito Pra muita gente isso é meu a mão A devogado me sofreu calado A grande dor da ingratidão A sua morte nos causou surpresa E a sua riqueza foi só o seu caixão Sentinela que calou pra servir E que topava qualquer desafio Esta lacuna ninguém mais preenche Só no lembrar me dá refil Entrava forte no jogo da vida Também sabia jogar macio Só tu não soube vibrar o fracasso E este grande espaço tu deixou vazio Ao encerrar os versos que eu fiz Ninguém queria que fosse assim Vai um conselho que eu dou a todos Aos meus amigos que pensem assim Pra dizer não o quanto for preciso E pensar muito pra dizer que sim Deus que eu tenha no reino da glória E é mais uma história que se chega ao fim